Olá pessoal, aqui é o site Digitei e hoje nós vamos falar sobre a Vizate. Para você que mora em Caxias do Sul e proximidades e quer saber como ver os horários de ônibus da empresa Vizate, fique comigo que eu vou te mostrar exatamente como você consegue fazer isso. Então, vem cá para o meu computador e eu vou mostrar como você consegue entrar aí através do site da Vizate.com.br. Então, aqui nós vamos digitar Vizate.com.br, que é o endereço eletrônico do site da empresa. Então, você entra aí Vizate.com.br, após abrir o site, você vem aqui em cima, aqui em cima onde diz linha e horários, ok? Você vem aqui em cima, linha e horários. Lembrando que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você pode clicar aqui, tem um link lá para o site, onde você consegue aí ter diretamente esse endereço e já clica na imagem que está dentro do post e você já é direcionado aqui para essa página, ok? Então, você vem aqui, selecione a linha de ônibus que você quer usar. Então, Bela Vista, Jardim da Lagoa, Forqueta, Vila Leão e assim, tá? Cinco e Tenário. Então, você quer vir do universitário para outro lugar, então está aí os horários dos ônibus de Caxias do Sul da Vizate. Então, aqui tem os outros bairros, você abre aqui e pode saber. Aqui ao lado também sempre fica o valor da tarifa urbana, de quanto está o valor da tarifa hoje da empresa Vizate. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se gostou da dica, deixe seu joinha, deixe seu gostei, não esquece de caprichar no like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber todos os vídeos e não esquece de clicar aqui embaixo já, no link que está na descrição, que você já é direcionado diretamente lá para onde você consegue ver as linhas e horários da empresa Vizate. Então, por hoje é isso. Até mais!